Agora o Matheus vai provar a mochila, vem mais, o Matheus vai lá dentro agora, vai lá, vai lá, vem aqui você também, vai lá Matheus, vai ali, mais pra lá, vai mais pra lá, aí, vai isso, fica aqui no fundo, agora o seu companheiro vai ajudar, pega o colete tático, esse aqui, colete tático, tira a mochila primeiro pra você botar o colete tático, bota o colete tático nele, ajuda ele aí ô combatente, tem um guerreiro pra te ajudar, bota o colete tático nele primeiro. Aí, veste o colete, o que é isso aí no seu, o que é isso aqui, galera? Tem um fone. Fone de ouvido? Diferente né ô, bota aí, veste tudo nele, ajuda a fechar aí com o batente, ó, fecha esses negócios, vai aprendendo aí também já, fecha uns dois aí, aí, muito bem, agora bota a mochila, É, o camelback, bota o camelback também com água, tem um que já tem até água, é o outro, é o outro, pega o outro lá, camelback, isso aí tem água dentro, põe nele aí, você vai tomar inclusive É só morder o trem, mordeu sai água, tem água aí dentro viu, bota nele aí nas costas, bota lá, veste aí meu peixe Aí, passa a passo aqui agora, completou, fechou, bota a mochila agora, bota a mochila Bota a mochila aí Bora guerreiro, tá devagar hein meu, deixa eu ver, aí, agora vai até ali a frente, vai, vai lá até a frente pro pessoal ver Bora lá, vamos lá, bora, é Matheus o seu nome? Isso, vamos ver, dá uma voltinha, vai até ali a frente e volta, vai lá Bora soldado, bora soldado Marchando mano Isso, aí tá bom, tá bom, pode voltar lá guerreiro Aí ô combatente, agora vai aqui na cama de campanha, cama de campanha ali ó Isso aqui é uma cama de campanha, pode tirar a mochila Tira a mochila, bota aí no chão, bota aí no chão Abre agora o zíper lá pra ele ô combatente, abre o zíper Fica com tudão, agora entra dentro aí do saco de dormir Abre o saco de dormir, abriu aí ô Tem que abrir, isso, agora sim ó Vai lá, vai lá, ajuda ele aí ô combatente Ah, porque ele deixa também É, entra aí, deita, coloca os pés aí pra dentro, não é pra cá ô Tá enrolado aí Matheus Fecha aí agora, tem que fechar tudão ó Fecha tudo Boa noite aí peixe, boa noite Pode liberar o combatente, pode liberar Libera, libera Como é que foi, como é que foi a experiência? Foi boa? Depois você volta, a hora que o som estiver mais baixo Pra gente conversar, certo? Obrigado Valeu, é isso aí Obrigado Obrigado Obrigado